Guia básico para quem quer começar no day trade. Às vezes você está chegando agora nessa profissão, entendendo o que está acontecendo. Hoje eu vou falar para você de 7 passos fundamentais que você deve seguir à risca para você começar com o pé direito nessa profissão que é tão legal, mas que precisa de um certo planejamento. Vamos lá? Passo 1. Conhecimento. Na época que eu comecei, lá em 2006, estou velhinho de mercado já há quase 17 anos no momento que estou gravando esse vídeo, a gente não tinha muito material sobre o tema. Hoje, qual é o problema? A gente tem muito material. Então, você vai entrar no YouTube, tem um monte de canal falando sobre day trade. Você entra no Instagram, tem um monte de gente querendo te vender coisa. E aí tem conteúdo de todas as formas diferentes e a gente não consegue julgar de maneira eficaz qual conteúdo realmente ajuda. Então, a primeira coisa que eu falo para você que está chegando e uma coisa, está começando bem, que está começando por um canal sério, que é da Sociedade dos Traders, é que você aprenda com pessoas que sejam de verdade. Então, o que é pessoa de verdade? A pessoa que realmente opera, a pessoa que tem alunos que também dão certo, alunos que operam com uma escola de day trade. Então, cuidado com as pegadinhas que tem aí no mundo de hoje, de chegar no Instagram e ver um cara lá com um carrão, com um jatinho, e falar, cara, eu quero aprender com esse cara porque ele ganha dinheiro para caramba. Cuidado que nem todos que fazem isso realmente ganham dinheiro operando. Então, o mais importante é que você escolha uma escola séria para aprender day trade. Passo 2. Abrir uma conta em uma boa corretora. Hoje está muito mais fácil, porque a gente tem várias corretoras que não cobram corretagem, que não cobram plataforma, e hoje em dia tem até corretora que não cobra zeragem compulsória, que é uma taxinha que quando você se dá mal, digamos assim, vou explicar por alto, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá? Depois vai aparecer aqui para você, se você quiser assistir, o que é zeragem compulsória e tudo mais, clica aí para você saber. Mas é uma taxa que pode te machucar muito, principalmente quem está começando. Então, procure uma corretora muito boa para você operar. A corretora é meio que seu parceiro de dia a dia. Você tem que confiar nela, você tem que ter acesso às pessoas que estão lá dentro, ela tem que ter taxas boas, que quanto menos você gasta, mais a maior a chance de você ganhar dinheiro operando no dia a dia. Hoje a gente opera em uma corretora que se chama Ativa Investimentos. Ela está no mercado há 39 anos, bastante sólida, e a gente está ajudando a organizar essa parte de trade lá dentro. Então, se você quiser fazer parte da nossa turma que opera por lá, a gente vai deixar o link aqui na descrição também para você abrir sua conta. Passo 3. Escolher a plataforma. Hoje a gente tem 3 plataformas que praticamente dominam o mercado brasileiro. Profit Chart, da Nelogica, Trid, que também é da Nelogica, e a Trader Evolution. As 3 são plataformas excelentes. A gente, como trader aqui na Sociedade dos Traders, utiliza o Profit Chart há muito tempo. Então, é a ferramenta que a gente recomenda para você começar também. Ainda mais que na maioria das corretoras, se você girar um contrato ou dois mini-contratos, é bom olhar isso nas corretoras também, tá? Esqueci de falar lá atrás. Mas você consegue essa plataforma gratuita por mês e é bala. Passo 4. Operar no simulador... Passo 4. Operar no simulador por um tempo. Não venha achando para o mercado financeiro que você é o gênio, o cara que vai chegar destruindo, porque isso é muito raro. Eu sei que eu já passei por isso. A gente se acha mais esperto, mais inteligente que os outros, e aí a gente aprende perdendo dinheiro. Hoje você tem a possibilidade de começar sem perder dinheiro. A gente consegue lá no Profit Chart Pro, que eu falei para vocês, rodar um replay, fazer operações no replay, ou se não, durante o pregão, em tempo real, fazer operações ali no simulador, valendo dinheiro de mentira. Isso é muito importante para vocês saberem lidar com saber ganhar, saber perder, até manusear a plataforma. Onde que eu clico? Onde que eu vou clicar? Onde que eu posso cometer algum erro aqui? Então isso é importantíssimo, operar no simulador pelo tempo que for necessário. Enquanto você não tiver resultado no simulador, não coloque seu dinheiro para operar na conta real. Não tem lógica isso. Treine com dinheiro de mentira. Está bom ali? Ah, mas é fácil. Então beleza, vai lá, faz dinheiro no simulador, que é fácil. Se é fácil, faz lá. E aí depois que você tiver um desempenho no simulador, você pode ir para a conta real, que é sua técnica. E o seu operacional está validado. Cinco, organizar o seu financeiro para aprender essa nova profissão. Gente, não tem jeito. Tudo que a gente tem que fazer na vida, a gente tem que fazer com planejamento. Então não é assim, ah, vou colocar ali 50 reais, 100 reais, 200, e aí vou ver o que vai dar. Gente, para, faz um planinho. Poxa, eu vou juntar um dinheiro aqui para eu colocar pelo menos mil reais quando eu for começar, para eu ter uma sobra de dinheiro. E se eu perder esses mil reais, o que eu vou fazer? Ah, então tá, se eu ganhar, o que eu vou fazer? Então organize o seu financeiro para operar da maneira correta. Você pode pegar amanhã muito rápido, o que não é muito comum, mas acontece, ou pode levar um certo tempo. Então você precisa estar preparado financeiramente para essa fase de aprendizado, para esse dinheiro começar a se multiplicar e você realmente ganhar dinheiro. Então organize o seu financeiro. Ah, estou atolado em dívida, estou enrolado, não estou conseguindo nem pagar minhas contas direito. Talvez não seja o momento correto para você começar a mexer com isso. Se organize financeiramente primeiro. Passo 6. Organizar seu tempo. Tudo que a gente vai fazer na vida, que a gente quer aprender, a gente precisa de tempo. Então não adianta você falar, vou operar aqui hoje, aí daqui 15 dias você vai operar de novo, aí você não estuda, aí você não quer parar para ver o que aconteceu. Então você precisa ter um tempo pré-organizado para fazer isso dar certo. Você precisa treinar com inteligência. Então é chegar lá na sua agenda e falar, cara, beleza, eu trabalho de tal a tal hora, pelo menos uma horinha por dia, eu vou dar uma olhada nisso aqui e vou treinar. Ah, uma horinha no final de semana eu consigo olhar e vou treinar. Vou treinar o quê? Cara, vou treinar a plataforma. Depois eu vou treinar a execução de ordens. Depois eu vou treinar essa técnica que eu aprendi lá com a sociedade dos traders. Cara, vou pegar essa ação que eles falaram aqui, que o Fred postou, a Letícia postou, e vou fazer um replay disso aqui. Aí você tem tempo para realmente aprender. Senão fica muito aleatório e você vai ver que as coisas não andam quando são assim, sem planejamento, só na aleatoriedade. Sete, manter o foco. Igual eu falei no começo, tem tanta coisa no mercado, tanta gente falando um monte de coisa, que talvez o maior erro de todos os traders que entram no mercado hoje, ou pessoas que querem ser traders, é perder o foco porque acham uma nova coisa que parece ser mais interessante. Então você está lá operando e tal, está pegando a mãe, e de repente você entra lá no YouTube, aparece o vídeo do Joezinho, que está lá num Porsche, andando de avião, e fala, cara, esse Joezinho aí parece que é bom, hein? Deixa eu ver o que ele faz. Aí tudo aquilo que você aprendeu com a sociedade dos traders, por exemplo, você deixa de lado e vai escutar o Joezinho. Aí depois aparece o carinha. Aí você fala, cara, esse cara aí parece que é inteligente, vou aprender com ele. E aí fica nesse pinga-pinga eterno de um cientista que quer saber tudo e não sabe nada. Então pegue o foco de alguma técnica, pode ser a nossa da Sociedade dos Traders, pode ser qualquer outra que você acredite, mas fique um tempo fazendo aquilo ali, senão você não vai conseguir sair do lugar. Agora, antes de continuar, eu vou te falar uma de bônus, que eu falei que seriam sete, mas tem uma que é importante pra caramba que vai ser bônus, mas pra eu falar eu queria primeiro pedir pra você comentar aqui embaixo pra me falar se faz sentido tudo isso que eu estou te falando, e fazer sua inscrição aqui no canal da Sociedade dos Traders, porque toda semana tem vídeo novo que a gente grava com muito carinho pra você, pra você aprender a fazer day trade com a gente. Então faz essas duas coisas aí que eu vou te falar a oitava, que vai ser um bônus aí dessa aula pra você. Então vamos lá, oitava coisa, oitavo passo, persistência. Hoje a gente é muito mole pra fazer as coisas, pensa num povo mole, não estou falando de você que está mexendo aí só não, a gente também. Você começa o negócio, começa a ficar dificinho, você fala, ah, que negócio difícil, não vou mexer com isso mais não. Gente, nada vai pra frente sem um pouco de persistência. Então persista, não vou aceitar você chegar pra mim daqui um ano e falar assim, ah, já tem um ano que eu estou tentando. Se você quer me irritar, é uma pessoa me falar isso, nossa Fred, já tem um ano que eu estou tentando e ainda não tive resultado. Gente, o que é um ano pra você aprender uma coisa nova que pode fazer total diferença na sua vida? Não estou falando que é impossível fazer rodar em um ano não, mas se for preciso dois, três, quatro, se for preciso o tempo que for necessário, persista. Eu já vi muita gente excelente que eu olhava pro cara e falava assim, esse cara vai ser melhor que eu, ele tem tudo pra ser um excelente trader. Mas que aí vem qualquer dificuldadezinha e fala, ah, não vou mexer com isso não, está difícil demais. Gente, não vai. Assim nada funciona na vida e ser trader é muito bom pra ser facinho desse jeito. Então só os fortes sobrevivem, então persista, tenha foco, tenha firmeza que as coisas vão dar certo pra você também. Tá bom? Vejo você no próximo vídeo da Sociedade dos Traders. Tchau.